3, 2, 1 e vai, 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 que é isso? Fala galera do nosso canal, eu sou o Rocinho, eu sou o Juninho e galera antes de começar esse vídeo na cama e plástica Você já tem que fazer o que? Deixar seu like, porque daí a gente traz mais esse, cama, vai arrebentar isso aqui Isso aqui vai arrebentar Não tem vídeo todo dia no nosso canal às 10 da manhã e às 18 horas, então se inscreve e ativa o sininho Pra receber todos os vídeos, morou? Galera, muito like pra gente trazer mais vezes aqui, que senão o dono vai ficar meio bravo Galera, antes de começar esse vídeo, muito like aí e se inscreve no canal, ajuda a gente que vai ter 7 milhões e bora começar O primeiro desafio vai ser na cama elástica, onde a gente vai ter várias etapas, gol, trave, travessão E vai ser tudo em dupla, tá bom? Vai ser em dupla não, porque a gente tá em 5 Tá, vamos brincar Primeiro desafio individualmente, a gente vai jogar, vai ter um toque só pra fazer o gol Então pode fazer de qualquer jeito, não precisa jogar, não precisa fazer nada Entendeu? Joguei, faz o gol A pontuação de cada um tá na tela Hoje temos Juninho, o camelastiqueiro O que é o cara? O que é o cara? O cara? O cara? O cara? Vai, primeiro lançamento é para o roxinho Valendo Vai, vai, toca só Ah não Ai, o cara da f*** Que barulho Pariu mano Doce que eu vou deixar o brilho O que eu vou deixar o brilho Só um jeito você jogar a bola Era assim Mais uma chance Só mais uma Eu joguei certo Você não precisa dar bola ai E daí, você jogou a bola alta Você quer que eu saiba o quê? Valendo Aí É só você fazer assim Por quê? Porque eu tenho lugar certo Valendo Aí ó Viu? Agora você jogou certo. Primeira vez. Não, as outras também. Aqui o Rocinho tentou fazer golaço e tal. Valendo. É, queria que ele caísse fora. Valendo. Igual a do Rocinho. É super engraçado. Oshima, coloca em câmera lenta esse salto, isso fica legal. Se você souber editar, tem uma opção lá que bota em câmera lenta e ser infeliz. Valendo. Eu acho que ele quebrou o pescoço. O desafio mais fácil que é só fazer o gol. Ninguém tá fazendo. Vai, Camila, só vem aí, só você é o último. Será que só você vai fazer o gol? Valendo, ó. Fácil. Não foi certo. Não foi certo. Você pediu ali. Aí, ó. E onde você pediu? O outro foi melhor. Ninguém fez gol. Minha fez agora. Vou tentar focar em só acertar o gol. Não! 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 Mano, a gente perdeu no desafio. Não! Não! O desafio mais difícil, velho. Vamos dar uma facilitada no segundo. Vamos fazer o seguinte. A gente mesmo pega a bola com a mão e acerta. Só que agora, na trave ou no travessão. Duas chances pra cá. Trave ou travessão? Segunda, velho. Ah, azar. Quer saber? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ótimo. Mais o zero, Junior. 1, 2, 3, 2, 3 Edita legal aí, editado Quase que ele não consiga, será que ele vai no vôlei, será que ele vai na bike, será que ele vai na cabeçada, pra fora, zero pontos, próximo, parte, lateral, lateral, vai última, acerta agora, hein, Pensa assim, eu vou tentar fazer o gol, provavelmente vai na trave, não tenta acertar a trave, tenta acertar o gol, partiu, Camila lá, olha lá, olha lá, olha lá, se ela desistiu antes, poderia ter sido pingado e travessão, foi bem, foi bem, foi bem, foi bem, Nossa, olha aqui pra �ffer right agora, Mike! 3, 2, 1... Galera där! Será que ele derrubou a bola, cara? É óbvio! O quê? A bola quando ela tá batendo no chão e daí? Mas não foi lá fora, mas não tá naquele copo! Tô mais ousado! Ai ai nossa perguna minha testa máxima quase que acerta o ver o tanto de conto Ninguém acertou ainda o trapeção, mas eu acertei a trapeção, tá 1 a 0 pra mim, partiu. Ó, tá lá, tá lá. Vai, Arthur, já pula e dá. Vai. Mortal, agora Mortal. Mortal pra galera, tudo em câmera lenta, lance metade, foi e já dá. Mortal. Ele me atrapalhou. Eu pensei em ele fazer assim ó, Mortal, pisa e dá, entendeu? Bom, por enquanto eu tô ganhando, 1 a 0 a 0 a 0, então eu já saio da eliminação. Por quê? Porque a eliminação vai ter um castigado. Agora vai ser de dois. Dupla. É, vocês vão tirar dois, ó. Um, aí por exemplo, vamos supor que aí você e a Camila, eu vou jogar pra cima, vocês vão disputar quem vai acertar a bola pra poder fazer o gol. Fez o gol, sai. Beleza, demorou. E pros outros também, né? É, tem a final. Bora, só que antes você vai fazer o seguinte, você vai seguir todo mundo aqui no Instagram, por favor, vai divulgar muito vídeo. Por quê? Por quê, mano? Tem um negócio que se chama falir. Vou explicar pra galera aí que gosta do nosso canal. Tem uma palavra que significa falir, entendeu? É isso. João Rossini 7. Juninho Manela, com dois L's. Vá lá, me seguir e é nóis. O meu é o arroba Camila N. O que que eu sou? O que que eu sou? O que eu sou? O que eu falei antes ainda? O que eu sou? 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 Vamos lá, então, galera. Eles vão tirar dois, um, três, dois, um e vai. Nossa, velho. Eu te pulo contra você, você tá comemorando? Vai, vai os dois primeiro, vai, vai. São duas bolas pra cima. A bola não pode cair no chão. Se a bola cair no chão, anulou a jogada, volta, tá? Pra vir travessão, conta também. Eu vou jogar a outra no meio. Valendo. Gol. Eu não acredito. Gol. Que cagado, velho, uma velha. Valendo. Segunda, agora foi do lado. Eu não acredito. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Você tem que fazer o gol agora. Valendo. Eu vou. Tá. Dudu ganhou, Rocine ficou pra final pra ver se ele vai ser eliminado. Agora entre Arthur e Camila, vai. Bom, vamos lá, então. Agora Arthur e Camila. Mano, tá equilibrado ali, né? Vocês podem falar assim... Ah, mas é injusto a Camila e o Arthur. Não, tá no mesmo nível ali de um machucar o outro. Bate nele, Camila. Pula muito alto, juro. Vai, vai, vai. Olha, tá bom que ele pula, velho. Vai, encole o jeito. Nossa, aqui é muito alto, mano. Dá uns dois pés, mano. Pula assim e no ar você dá um mortal. Não, não, não. Não, não. É melhor. Tenta. Cuidado, Arthur. Aí. Aí, ó. Ó, agora pula e para no ar assim, ó. Voando. Ah, para no ar. Mais alto que você estiver. Para no ar, Arthur. Cai de frente. Tá, vai. Vai logo, vai logo. Vai, vai os dois. Aí, peraí, peraí. Dudu, vai comprar aí pra mim. Tá no chão. Bom, vamos lá então, pessoal. Vez do Arthur e da Camila. Ó, vai. Fica pulando e vem mais para perto. Aí, vai. Ficamos juntos. Vai, 3, 2, 1. Vai, Camila. 3, 2, 1 e vai. Vai, vai, vai. Vai. Que é isso? Reza! Beijo, Deus te abençoe. Não, não beijou, não. Não pegou. Não pegou. Hã? Não pegou. Não pegou, Arthur. Sem querer. Sem querer? Mas de novo, mano. Toda vez que você quer. Toda vez que você fica em cima dela. É que Arthur todo serelepe. Não, não beijou. Não beijou. Não beijou. Não beijou. Não. Ah, mano. Foi sem querer. Galera, quase que o Arthur e a Camila se beijam sem querer. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Só pegou. Foi sem querer. Fica sem querer. Mano, fica pulando pra lá, velho. Não, não. Não, eu falei. Não, foi sem querer. Eu ia querer fazer isso mano, foi sem querer, foi sem querer galera, foi sem querer, eu vi que caiu em cima e tal, não vai, faz assim, cada um em uma risca e eu jogo, joga dupla velho, joga dupla, não é calma velho, toda vez se é um fio de sabão, toda vez se faz isso mano, ele fica todo sereleque, ele gosta, ele é criança dele, fica todo animado, é, fica bom, jamais ele ia fazer, jamais ele ia fazer isso, você sabe, eu sei que não, mas ele vai, Vai aqui no meio agora, galera, cada um em um canto, vai, quase que beijaram ali sem querer, 3, 2, 1 e vai, bem no meio, ai, ai quebrou, 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 Tá eliminada e agora a gente vai ver, Rossini e Arthur disputando pra final, agora eu quero que o bicho pegue, não, bate nele agora, é, agora eu quero vencer a parte, vai, 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 3, 2, 1 e vai, vai, cuidado para não machucar 3, 2, 1 e vai, vai! Gol Artur! Vai no gol, vai no gol! GOOOOL! Mano, ele inimitou demais, dá uma replay nisso ai, ele pulou acho que uns 10 metros, mano que golaço. Vai Artur, eu vou seen que você pode empatar ele aqui detalha. Roscini perdeu, qual que vai ser o castigo de Roscini? Roscini perdeu mais uma, Roscini, cara, eu sei que você já meio que pagou um castigo né, que eu corto de um cair em cima da sua namorada, quase beijou ela, quase beijou não, não beijou na boca, mas o que você pode pagar de castigo? ele vai ter que pular na camelástica e cair de frente não, já sei, você vai ter que tentar um mortal de costa na camelástica, vai tentar ou não machuca, não machuca por causa da camelástica eu sei girar e machucar o meu escoço se pular alto, se pular baixo não dá mano, você tá louco, é que você tem que pular girando já pensa que você consegue, juro, eu pensei isso, deu pensa que você consegue aí, faz isso, aí pula pra frente e dá aí, dá vai, você sentou agora você perdeu mesmo vem pra frente, aí, boa quase agora ele vai conseguir vai sim é bom sincero com o nosso o cara que é bom e esse mensagem o cara eu acho que tá torta vai, vai, vai eita, uma tentativa real ai, caramba foi de frente, mano você não vira tá de frente, de frente você consegue aquela girada que você dá vou prender, machucou bosta bom, muito like aí no vídeo, se inscreve no canal a gente ama vocês gosta de vídeo de Camelagra deixa mais like não sai do vídeo sem clicar nesses outros dois a gente vai pro próximo vídeo de Camelagra fechou? hashtag Arthur não grava mais com a Camila e o Chipo é... Armila tchau